Olá, meus amores! Meus amores, o nosso tutorial de hoje vai ser a modelagem deste vestidinho aqui. Gente, esse modelo eu desenhei no papel, tá? Eu vi esse modelo mais ou menos parecido os recortes e a abertura de baixo, só que essa parte de cima eu vi que ele tinha uma alça pegando no braço. Como eu não queria igual, eu adaptei essa parte de cima. Então, eu desenhei, tá? Porque não tinha como eu dizer pra vocês como era que eu queria e não tinha foto. Então, eu desenhei, vou fazer nessa cor vermelha, tá? Desenhei ele pra vocês e vou deixar ele aqui pra vocês analisarem a modelagem acompanhando direitinho com a foto do desenho, tá? A parte das costas é inteira, somente a parte em cima é retinha, mas na frente vai ser idêntico a este que está que eu desenhei, tá? Hoje eu vou fazer a modelagem e o recorte em cima do molde base, tá? De vestido base. Nós vamos fazer essas alterações, esses recortes, tá? Na parte da lateral com a fenda e essa parte de cima que ela é sobreposta ao vestido, né? Se vocês tiverem dúvida, tá? Na modelagem e no recorte, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei responder a todos, certo? Outra coisa, vou trazer a costura dele. Próximo tutorial será a costura deste modelinho maravilhoso. Vou fazer na malha montaria, certo? Vermelha e vai ficar show. Aguardem a costura que vocês vão amar, tá bom? Vou mostrar pra vocês o passo a passo completinho e a peça final no meu corpo pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Bora lá? Bora lá, meus amores. Começar, ó. Já tô com meu papel, eu emendei um pedacinho aqui que eu tinha, tá? Emendei aqui, emendei aqui, porque eu quero mostrar pra vocês o tamanho exato do meu molde, tá? Olha, o molde base de vestido, nós vamos passar e eu vou precisar dele aberto, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou espelhar aqui, tá? Pra mim ter a molde da frente completo, certo? Tá vendo aqui que não deu pra gravar bem que o início, ó. Eu vou até tirar o molde aqui, só pra mostrar pra vocês, até comecei a passar o molde. Como nós não vamos precisar dessa região aqui, tá? Essa região aqui de cima, então eu vou colocar ela aqui, olha. Eu coloquei aqui e vou colocar só essa partezinha aqui da cava, tá? Então, eu vou colocar o molde novamente, ó. Eu passei aqui e passei aqui. Vou chegar até lá no meu final com a minha régua, uma régua reta, tá? Pronto. Certo. Aí, ao invés de eu pegar e passar pra cá o molde, espelhar, o que que eu vou fazer? Eu vou recortar já na medida exata. Vou dobrar aqui a minha folha e vou recortar, tá? Uma forma mais fácil da gente pegar e espelhar ele, que as medidas são iguais e não vai correr o risco da gente pegar e ir sem querer puxar o papel e sair um lado errado que o outro. Tá bom? Vou vincar aqui no meio, que aí a gente já vai ter a medida do meio. Pronto. Olha, nós já temos aqui a nossa modelagem exata. Então, a partir dessa modelagem aqui, nós vamos fazer as alterações para fazer o nosso vestido. Gente, inclusive, eu não mostrei pra vocês ainda, né? Mostrei só na introdução. Olha, esse é o nosso vestido. Eu fiz aqui até o esboço, né, gente? Eu estou sem a foto do vestido, porque a foto que eu tenho é de... ele é um pouquinho diferente nessa região de cima, tá? Ele é uma tia que passa pelo braço e eu não quero. Então, eu peguei o mesmo formato do vestido e fiz esse desenho aqui tá mais escuro, ele vai ficar por cima. Ah, e depois a peça pronta, eu vou ver se eu deixo ele assim, se ele mantém, já que nós vamos fazer na malha... malha montaria, eu vou ver se ele vai manter fixo. Se ele não manter, eu pego, dobro esse cantinho e finalizo com um botãozinho ou um ponto cego, tá? Então, esse vai ser o nosso molde. O que nós vamos fazer agora? Nós já fizemos aqui essa região das laterais, né? Que é justamente as laterais que nós já traçamos o nosso molde. Vamos ter que diminuir as laterais? Vamos, porque nós vamos fazer em malha, mas isso é só no final. O que nós vamos fazer agora? É essa região aqui de coração, decote coração, né? Por que que nós vamos fazer, nós fizemos o molde aberto? Por conta desse recorte aqui, ó. Porque não é um recorte central, ó. Vocês estão percebendo que ele começa quase que no meio, mas ele corre para um dos lados, tanto faz lado direito quanto lado esquerdo, tá bom? Nós vamos fazer o decote, depois nós vamos passar para cá e vamos traçar essa linha aqui, para depois repassar para outro papel, tá? Porque ele é de fora a parte. Vou colocar, deixar ele aqui, só para vocês estarem observando o nosso modelo base. Certo, o que nós vamos precisar? Aqui, aqui é a nossa cava, né? Aqui, nossa cava. Como eu não fiz a parte de cima, eu não fiz essa parte de cima porque nós não vamos precisar. Nós vamos precisar só dessa parte aqui de cava para baixo. Subir um pouquinho porque nós vamos fazer um pouquinho mais elevado aqui. Certo, eu sei que aqui é o meu meio porque o ponto é do vinco do papel, né? Então, deste meio, nós vamos fazer aqui o... Você vai medir, tá? Messa, dessa cavinha aqui no pescoço, até onde vocês vão querer a parte do meio, ó. Ele finaliza aqui mais ou menos, eu tô usando sutiã e tá aqui, mais ou menos aqui. Se eu vou usar sutiã, então eu não posso fazer mais baixo que isso. Então, eu vou manter aqui e ele vai ficar esse formato. Se vocês estiverem usando sutiã, dá para vocês utilizar como base, tá? Então, pertinho do sutiã, vocês têm o decote e finaliza aqui na parte do sutiã também, né? Um pouquinho mais acima porque senão vai ficar mostrando o sutiã, tá? Então, vocês têm essa medida aqui certa e têm essa medida aqui certa. O molde aqui, ó, aqui, vou colocar aqui por cima. Vocês estão vendo aqui, aqui, ó, cava com cava, vou manter ele, tá? Vou manter para a gente poder medir aqui o nosso decote. Pode até colocar aqui alguma coisa, algum peso, pronto. Aí sim, vocês vêm, pegam a medida de vocês e vão colocar. Vou colocar a minha medida, tá? A minha medida aqui no meio. Vou aproveitar que o molde já está aqui e já vou traçar onde eu vou querer, de ombro até o finalzinho do meu decote, né? A partezinha alta. Aqui, né? Com a minha carretilha, eu vou marcar aqui, ó. Vou apertar. Pronto. Ó, tá marcado a minha altura. Vou tirar o molde e eu sei que vocês não estão vendo aqui, ó, a marcadinha da carretilha, mas tá bem, fica a minha altura. Então, tá aqui o meu decote baixo e a minha altura que eu vou querer. Então, eu vou ligar, gente, ó, dessa região aqui onde tá pontilhado pra cá. Eu vou utilizar aqui a régua francesa. Poderia fazer manual? Posso, gente. Vou fazer até manual que facilita mais pra mim. Ó, pronto. Melhor do que tá ajeitando régua e tudo mais. Aqui eu vou traçar deste ponto aqui, né, até a minha linha de casa. Pronto. Aqui é a mesma coisa, mas eu posso também já dobrar e recortar. Vou manter ele assim, tá? Ó, como já temos o nosso decote, eu já vou recortar. Ó, o nosso decote. Ah, gente, então, aí vocês podem tá se perguntando, Tamara, esse decote tá muito pequeno, nem tá parecendo tanto um coração. Gente, como eu vou fazer essa parte aqui, essa parte mais escura por cima, então não vai dar pra perceber nada de coração. Não vai dar pra perceber nada desse formato em coração. Então, não há necessidade de eu aprofundar mais ele aqui, tá? Já que eu vou cobrir. Então, vou deixar assim mesmo porque eu prefiro assim. Mas se você quiser ir mais, um formatinho de mais coração, e você só faz o mesmo processo, só que desce mais aqui ou sobe mais aqui, tá? Certo. Feito isso, vocês vão determinar qual dos lados vocês vão querer essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui. Eu vou fazer desse lado. Então, no caso, o oposto desse, né? Porque eu gosto mais da abertura da perna esquerda. Tá, meus amores? Então, vamos lá. Feito isso, eu vou cortar. Gente, eu vou diminuir logo as laterais, os dois centímetros nas laterais, porque o... nós vamos fazer em malha e precisa diminuir. Então, eu vou tirar aqui dois centímetros nele inteiro, tá? Ó, nele inteiro. Até lá no finalzinho que vocês vão querer o vestido. Vou deixar aqui o tamanho que eu vou querer. Vou dobrar novamente no meio e a gente já recorta e sai os dois lados recortados, né? Pronto, olha. Recortei aqui, tá o tamanho que eu vou querer e diminuímos dois centímetros de cada lado. Agora, gente, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Então, um lado é menor e o outro é maior, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Olha, meus amores, eu sei que aqui é a minha linha do meio, tá? Linha do meio, né? Então, na minha linha do meio, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Dependendo de onde vocês vão querer a partezinha dessa abertura, tá? Eu vou fazer a minha abertura aqui deste lado, porque eu quero que fique do lado esquerdo a abertura. Gente, eu vou entrar na linha do meio, eu vou entrar cinco centímetros, cinco centímetros. Então, da minha lateral para cá, eu vou querer essa lateral de um sete centímetro, tá? Sete centímetros. Então, por quê? Porque ela é estreitinha, ó. Vocês estão vendo que ela é bem estreitinha aqui, então eu quero estreitinha aqui. Então, aqui de abertura sobrou nove centímetros e meio, tá? Em mim, tá? Em mim, certo? Então, gente, lá na cintura de vocês, aqui a minha cintura, que por sinal não dá a seia a linha reta, mas vou passar agora. Então, da linha de cintura, vocês vão medir da linha de cintura, vocês vão medir aonde vocês vão começar essa recorte aqui, olha, esse recorte aqui. Então, é mais ou menos na linha do quadril, tá? Mas, por via das dúvidas, vocês meçam em vocês aonde vocês vão querer. Se é exatamente na linha do quadril, que é aqui ou da cintura, vocês meçam da cintura pra cá. Eu não medi em mim na cintura, no pequeno quadril, medi da cintura pra baixo. Então, da minha cintura até aonde eu encontrar esse ponto, eu vou querer a minha de dezesseis centímetros e meio, aqui, olha, e começa a minha voltinha. Então, eu vou ligar este ponto até este ponto, só que eu vou fazer redondo. Vocês podem estar pegando a régua francesa? Pode, pode fazer com a régua francesa, mas nem é todo mundo que tem a régua francesa, então, eu vou fazer assim, manual mesmo, montar, ó. Pronto. Fiz pontilhado, tá ótimo. Se tiver algum lugar pra ajustar, vocês ajustem, mas aqui pra mim tá bom. Gostei assim. Então, vocês vão ver, vão medir da barra de vocês até onde vocês vão querer que finalize a abertura. Cuidado pra não subir demais e ficar muito nu, tá? Então, vocês vão medir. Não coloque a minha medida, coloque a medida de vocês, tá? Eu medi em mim e acho que está ótimo de dezessete centímetros. Em mim, em mim, tá? Em vocês, vocês vão colocar a medida de vocês. Então, em mim tá ótimo aqui. Por via da dúvida, vocês podem tá fazendo menor. Na hora que for costurar, vocês podem tá recortando e diminuindo mais, aumentando mais o buraco, se caso queiram, tá bom? Essa parte aqui também é redondinha, olha. Vocês estão percebendo que ela não tá reta, ela tá um pouquinho mais arredondada, pouca coisa. Então, como é pouca coisa, eu venho aqui também e venho arredondando, ligando os pontos, tá? Ótimo. Perfeito, adorei. Então, vai ser esse meu recorte. Tem muito detalhe. Gente, pra fazer a bainha aqui, eu vou deixar uma rebarbazinha pra fora, tá? Vou fazer uma rebarbazinha pra fora na hora do recorte, então, mais ou menos de um centímetro aqui, eu vou aumentar, tá? Deixar um pouquinho maior. Pra gente poder, quando for recortar, ter essa sobrazinha de tecido pra gente poder dobrar e fazer a bainha, tá? Então, a nossa medida é essa, mas nós vamos recortar aqui pra fazer a bainha. Se vocês quiserem, se não, pode recortar aqui mesmo e na hora que for recortar no tecido, já recortar deixando a margem pra poder dobrar e fazer a bainha, tá bom? Fica do gosto de vocês. Só lembrando que se vocês forem recortar aqui, vocês colocam com margem de costura aqui, tá? Que aí vocês vão estar mais confundindo com tanto traço, tá? Só um exemplo. Certo, uma delagem assim é essa. O que nós vamos fazer agora é este detalhe aqui, este detalhe aqui, tá? Essa parte mais escura aqui em vermelho, tá bom? Onde nós vamos fazer? Ela agora. Então, gente, nós vamos fazer então pra cá, né, ó? Pra esse lado. Olha, meus amores. Então, esse intervalo aqui do nosso recorte pra cá, ele é bem pequeno, né? Bem curtinho, tá? Ó, super curto. Então, eu vou entrar aqui do meu recorte, eu vou subir 3 centímetros, tá? 3 centímetros, certo? Vou entrar 3 centímetros, aqui eu vou fazer um pouquinho mais reto, tá? Inclusive, aqui eu não fiz, mas eu vou, ó, pronto. Retinho é mais bonitinho, mais quadradinho, ó. Então, eu vou entrar aqui somente 1 centímetro e meio, tá? Ó, reto 1 centímetro e meio, pronto. Subi 3, entrei 1 e meio. Agora, gente, ele é nesse formato aqui, ó, redondinho, né? Então, antes da gente fazer essa curva, nós vamos pegar e vamos medir aonde vocês vão querer e finaliza. Aí, passa do meio, né? Ele passa aqui do meio, então ele vem, ele vai vir pra essa lateral aqui. Vocês vão colocar onde vocês vão desejar, tá? Não há necessidade de vocês fazerem como eu vou fazer. Como eu vou precisar de um papel aqui, tá, gente? Vou colocar aqui só pra ele, pra gente ter como base, tá? Vou colocar mais ou menos aqui no meio. Eu sei que aqui é a minha partezinha alta, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou entrar somente do meu meio, eu vou querer que passe mais ou menos 6 centímetros, tá? 6 centímetros, tá? Eu vou querer que passe do meu vestido, tá? Vou querer que passe do meu vestido somente 6 centímetro também, porque senão vai ficar esse negócio muito alto e eu não quero, tá? Muito alto. Então, eu vou entrar aqui reto, vou marcar aqui também na peça, vou passar essa linha, esse ponto aqui, esse ponto aqui que nós encontramos, até a nossa lateral, tá? Que ele passa retinho mesmo, olha. Ele vem aqui alto, mas finaliza aqui na nossa lateral certinho, tá? Então, eu vou passar a linha reta, ele vai dar essa inclinação. Então, vocês, cuidado pra não aumentarem demais, tá? Cuidado pra não aumentarem demais, pra não ficar muito alto, muito bicudo, tá vendo? Então, se vocês quiserem descer mais, ele vai ficar um pouco mais reto. Pronto. Então, eu não pedi aqui embaixo, mas é mais ou menos isso. Ó, como eu não colei, vou colocar aqui um peso, tá, gente? Pra ele não correr o vestido e sair do lugar. Pronto, ó. Do final do meu vestido, eu subi 6 e desci 9,5. Então, o total da minha lateral é de 15,5 centímetros, que é essa parte aqui. Também é medidas minhas, tá? Se vocês não quiserem esse negócio muito alto, vocês podem descer mais aqui, podem subir mais aqui, tá? Então, isso vai dar do gosto de vocês. O meu aqui, 15 centímetros e meio. Então, eu vou ligar esse ponto aqui a este aqui, tá? Só que redondo. Se vocês tiverem a régua francesa, façam com a régua francesa. Se não, vocês podem estar fazendo um manual assim como eu, depois vai só acertando se tiver alguma parte que estiver torta. Ótimo. Se eu quisesse colocar a régua, eu tinha que estar colocando, tinha que estar marcando, até ajeitar ficar direitinho, tá? Pronto, eu analiso aqui, tá ótimo, pra mim eu gostei. Então, eu vou colocar um papel por baixo, vou riscar com a carretilha, pra me ter esse molde aqui por fora, tá, gente? Ó, vou pegar um pedaço de papel que eu tenho aqui, vou colocar aqui por baixo, tá? Pronto. E vou passar a carretilha por cima desses traços, tá? Gente, eu não sei se vocês vão... Acredito que não vão conseguir enxergar, mas tá aqui os traços, tá? Vou passar aqui, vou recortar. Olha, gente, o vestido e a camadinha que vai ficar aqui por cima, ó, ele vai ficar altinho desse jeito. Então, vou ver depois da peça pronta se ele vai ficar no corpo assim. Se eu ver que ele vai ficar caindo, porque não vai grudar somente aqui na lateral, provavelmente ele caia, né? Aí eu dou um pontinho cego aqui. Se mesmo assim essa parte quiser cair, aí eu vejo se eu faço algum detalhe assim, e boto um ponto cego, coloco um botão, enfim. Isso aí vai ser detalhes no final da peça da nossa costura, tá bom? Então, a nossa frente é assim. Vou terminar de recortar, porque aqui ele tem esse recorte, né? Olha, eu disse pra vocês que poderia escolher, né, recortar aqui e aqui pra deixar já com margem. Eu preferi cortar mesmo na medida exata, porque quando for recortar no tecido, eu vou ter que deixar a margem de costura em todo o vestido. Então, eu pego e já deixo aqui pra fazer a bainha, né? Então, olha, a nossa frente é assim. Gente, assim tem esse recorte e tem essa partezinha alta. Certo, maravilha? Pronto, a nossa frente é essa. As costas não tem detalhe nenhum, inclusive eu nem desenhei, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o molde base de costa. O nosso molde base de costa, nós vamos utilizar a mesma modelagem. A única diferença é que aqui na parte da nossa cava, eu vou fazer ele reto. Então, a nossa modelagem das costas é isso aqui. Somente isso aqui. Eu vou querer um recorte aqui no meio, uma costura aqui no meio, vou querer, tá? Porque eu acho que fica um pouco mais modelado por questão de ser malha grossa, tá? Pra não precisar fazer alguma pence, alguma coisa. E se quiser fazer algum ajuste, façam na costura do meio, tá? Aprofundar um pouco. Provavelmente eu preciso aprofundar alguma coisa aqui na minha lombar, porque a minha lombar é muito funda, tá? Então, eu vou fazer a costura no meio. Vou utilizar o nosso molde base de costa. Vou recortar num tecido desse jeito. Então, a nossa modelagem está feita. Gente, eu vou utilizar aqui, vou mostrar pra vocês a minha malha. A minha malha, olha. É esta malha aqui, vermelha, tá? Olha, é malha montaria, certo? E nós vamos fazer nele, vai ficar lindo, hein? Então, certo? Vou reservar aqui o nosso molde. Vou dobrar aqui o tecido no sentido do fio, que é o sentido da auréola, tá bom? Bora lá. Olha, meus amores, recortei, tá? Eu não gravei recortando, tá bom? Então, ó, nossa modelagem. E simplesmente o tecido deu pra fazer tudo. Maravilhão! Coloquei o molde, recortei aqui, olha. Recortei aqui. Recortei o nosso pedacinho. Recortei essa partezinha aqui, ó. Deixei imagem de costura, tá, gente? E recortei as costas. E recortei, gente, as costas. Aqui eu disse que ia fazer reto. Mas aqui, eu fiz ele mais inclinadinho. Olha, a lateral. Vou botar por cima. Olha. Então, aqui, eu só, ó, porque eu não queria recortar o tecido, né? Em vez, é uma opção, tá? Duas opções. Ou vocês fazem reto como está essa molde, tá? Retinho. Ou vocês fazem como eu fiz. Eu fiz aqui normal e inclinei aqui. Eu tirei e desci dois centímetros, tá? Ó. Em vez de fazer reto, eu fiz aqui dois centímetros abaixo, tá? Retinho. E eu só inclinei ele aqui. E vou precisar fazer o revel. Tá, gente? Fiz o revel, coloquei isso aqui por cima do tecido e recortei, ó. Com as mesmas medidas certinhas, tá? Tanto costa como frente, ó. Da frente o revel, tá, gente? Como se fosse um fogo. Tá bom, ó? Como malha, gente, malha estica muito. E essa daqui, ela estica bastante. Vocês vão perceber que o meu revel, eu tive que cortar no sentido contrário do fio o revel da frente e o revel das costas, porque o tecido não dava, né? Como, ó, o sentido do fio é esse e eu tive que recortar nesse, tá? Mas ele estica tranquilo, então vai dar super certo, tá? O revel dos dois, eu recortei assim. Prontinho. Vou tirar aqui o nosso molde. Vou deixar a peça recortada aqui em cima. Formadinha pra vocês. ver, vai ficar assim, maravilhoso. Perfeito, né, gente? Amei. Eu vou deixar os pedacinhos aqui por cima pra não acontecer de perder, tá? Esse foi a nossa modelagem. Eu espero muito que vocês gostem o nosso recorte e o nosso modelinho base, tá, gente? Eu espero que vocês gostem, que façam pra vocês. se tiverem dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei responder a todos, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Que Jesus esteja na casa de cada um de vocês, tá? Beijo! Aguardem o próximo tutorial que será a nossa costura, tá bom? Tchau! Tchau! Obrigado.